Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Narratório da Vida. Eu sou o Yo-Kai. E o dia de hoje é um ficção de debate do Sessão Especial de Anime de Domingo, Anime 21, com OVA. Eu fiz intercalado One Piece e Madoka. Acabou Madoka, porque Madoka é poucos filmes. Agora tem bastante filmes de One Piece. Tem pelo menos mais uns 10 filmes de One Piece. E aí eu não sei se eu pulo para uma outra sequência de OVA, de anime, que nem eu fiz com o Cara Neville Kai. Ou se eu faço animes mais variados, filmes mais variados, né? OVA, ONAs. Como eu tô na dúvida, eu peguei um ANA curto dessa vez, que se chama Fastening Days. OVA de 2014, um dos primeiros filmes do estúdio colorido, se eu não me engano. É um OVA de um... Na verdade é um ONA, nem OVA. É um ONA. É um anime para internet. Tem uns 10 minutos, mais ou menos. Eles falam que tem 6 no Anime List, mas se eu não me engano tem 10. E é uma história bem bonitinha, bem curta, bem pontual, de super-herói, entre aspas. Dos crianças super-heróis, entre aspas. E com um enredo bem simples também. Mas é muito bonitinho e é muito bom para passar o tempo. É um anime bem gostoso de ver. Tem 10 minutos. E, tipo, eu tô intercalando ele pra mim pensar um pouco o que diabos eu faço junto com os filmes intercalados de One Piece. Tem muita coisa que eu quero fazer. Mas, ao mesmo tempo, tem muito filme seguido, assim, tipo, o bloquinho que eu quero fazer. Eu tô esperando, por exemplo, acabar o Evangelion, pra fazer os três. Que não é legal você começar um e depois pular pro outro. Eu tô esperando acabar o Fat's Day Night também, pra fazer os três. Eu pensei em fazer Bakemono na série que teve o Kizumonogatari, mas eu não vi a série inteira de Bakemonogatari. Eu fico meio receoso de fazer. Mas eu acho que eu vou fazer. E eu tô na dúvida. Tem também o Dust in the Shell, os Arises, que eu quero fazer. Enfim, tem muita coisa. Mas voltando. Fastlane Days é a história de dois meninos de menos de 10 anos, ou mais ou menos 10 anos, pré-adolescência, talvez chegando na adolescência. Eles são árfãos. Não dá pra saber se os pais deles morreram ou não. Eles não têm mãe nem pai. São criados por uma moça que adotou eles, aparentemente, que é tipo uma avó também. Pode ser da família, não tem certeza que se é da família ou não. São quatro personagens principais. A Kay, que é a menininha. O Yoji, que eu não sei se é irmão dela ou não. Eu chuto que é irmão dela, que eles são irmãos. Tem mais ou menos a mesma idade. Eu não sei quem é mais velho ou quem é mais novo. Não dá pra saber mesmo. Assim, tipo, o anime é bem sucinto. Ele não explica essas coisas. A Ana, que é a senhorinha cadeirante que cuida dos dois, que é tipo a responsável por ambos. E o ursinho, que tem um nome, se eu não me engano. Acho que é Oscar. Que é o ursinho deles, que é tipo um ursinho robô. Literalmente, um ursinho robô. Ele é um ursinho de pelúcia normal, mas não é um robô. E o vô deles, que acho que morreu já, era um engenheiro, um cientista. Só que não sei se é avô ou se era pai adotivo. Eu realmente não tenho certeza. Mas ele veio a falecer. E a gente só tem a Ana cuidando dos meninos. E aí, toda a ciência, umas crises comportamentais estranhas. Mas o segredo do negócio é que os dois são super-heróis. Vou cortar pra vocês verem as imagens. É legal de ver as imagens. Esses são os dois. Eles são super-heróis, ambos. Mas que tipo de super-herói que eles são? Ajudantes da vizinhança. Eles cuidam da cidade. Eles ajudam as pessoas a se unirem. Eles não combatem vilões. Eles não combatem conflitos dos mais diversos. Eles não são super-heróis clássicos. Eles são super-heróis da amizade, digamos. Do conjunto de fazer as pessoas se sentirem bem. O único poder que ambos têm é a tecnologia. E eles são herdeiros de um voo engenheiro. Então, eles também são engenheiros. Eles fazem engenhocas. Ambos fazem uma espécie de catapulta de zíper. Pode-se dizer assim. Parecido com aquele esquema do Homem-Aranha. De soltar T. Eles não soltam T. Eles soltam zíperes. E é muito legal. Assim, tipo, a arma de soltar zíper é muito divertida. Porque você solta uns lados zíper, o outro lado zíper e fecha. Então, eles são meio que os arrumadores, os fixers. Aquelas pessoas que consertam coisas rasgadas na cidade. Ou que fazem pequenos crimes bondosos, digamos. Onde eles sacaneiam as pessoas que estão em conflito. Ou as pessoas que estão afetivamente relacionadas. Eles não sacaneiam nesse sentido. Eles juntam as pessoas de maneira afetuosa. É bonitinho. E eles fazem isso meio que junto à vida cotidiana deles na escola. Eles vão na escola e tal. E esse é meio que o segredo. Que não é segredo. Embora eles sejam super-heróis que meio que usem. Não usam máscara. Então você fica meio. Será que eles são ou não super-heróis? Na verdade, esquece. Eles não são secretos. Eles são simplesmente dos crianças com poderes estranhos. Fazendo coisas estranhas na cidade e sendo aceitas. As pessoas aceitam eles. E essa máquina de zíper é muito legal. E o que eles fazem no decor do anime? Eles são um pouco melancólicos ambos. Principalmente a menina. Por causa de ter o pai e a mãe. Então sentem uma falta muito grande da figura materna. Da figura paterna. Tem a avó que é a Ana e tal. Mas o pai substituto. Ou mais substituto no caso. Mas não supri os sentimentos da menina. E ela vê todos os colegas dela tendo pais. Tendo alguém adulto cuidando das crianças. E ela sente um pouco solitária. O menino é um pouco mais debuloso. Não dá para saber qual o sentimento real dele. Sabe que ela está nessa fase um pouco grosseira. Ela até é um pouco mais educada. Qual é a nenhum ponto. Nos frames do anime. E enfim. Ela está numa fase sensível. E é muito bonitinho a relação dela com o irmão dela. Porque eles são realmente os melhores amigos. Eu acho que são irmãos. Não tenho certeza. Mas enfim. Eles são os melhores amigos. E eles combatem o crime junto. E o crime no sentido. No sentido de eles consertam rasgos na cidade. Junto. Tipo um rasgo na piscina aqui. Ou um rasgo num bagulho de prédio. Que eu não lembro o nome. Nem sei o nome daquilo. Que faz a... Sabe? Para proteger o entorno da obra. Para não cair nenhum tipo de material dentro da obra. Na rua. E matar as pessoas. Por causa da queda. Enfim. Essa é a ideia. Aqueles negócios. Tipo o véu que cobre as obras nos prédios. E consertam relações entre pessoas que brigam na cidade. E é isso. Eles interagem com as crianças. São duas crianças. Essa arma de zíper. Ela é um tanto quanto fantasiosa. É claro. Porque ela tem zíper ilimitado. Com tamanho ilimitado. Sabe-se lá. Da onde. Que o material do zíper surge. Isso é uma incógnita. Não é ruim. Porque a gente ignora isso. Porque a arma é legal. A ideia é legal. Logicamente que a exocção. Ela é fantasiosa. Mas eu também tenho a cadeira de rodas da avó deles. A mãe deles. A Ana. E aí. É uma cadeira de rodas extremamente tecnológica. Assim como o ursinho. Que também foi feito pelo vovô. Que provavelmente morreu. Que ele não está na história. Só aparece lá na foto. Como vocês viram nos slides. Que estão ali. E fica nessa incógnita. Você vai ter que ler o anime. Pelas entrelinhas. E é um anime rápido. Fluido. Bacana. Um bom passatempo. A animação muito boa. A coloração muito boa. O ritmo muito bom. A música. Tracionária. Tanto a Sonoplastia. Quanto a Tracionária final. Principalmente a Tracionária final. Porque eu sou fã de Perfume. Perfume é uma banda. Hidou japonesa. De três integrantes. De. Sei lá. Mais de dez anos de carreira já. Elas começaram com. Cerca de quinze. E elas têm. Minha idade. Então elas têm. Uns quinze anos de carreira. A banda antiga. Umas idôs antigas. São famosas. Acho que é o único idô que eu curto. Mesmo. Porque eu não gosto de idôs. Não sou fã de música. Desse tipo. Mas eu gosto bastante de Perfume. E a música final. É muito boa. Que é a ending do anime. Também é do Chi. Aquele anime do gatinho. A Chi. Sweet Home. Aquele em 3D. Que foi lançado um tempo atrás. Ela também faz as músicas. Interacionada do Chi. O novo versão do anime. Do mangá. Então. A mais recente. Mas enfim. Fasting Days. É realmente uma manéade. Tipo. Encher os olhos. Sabe? Quando você faz o negócio para o público. Por diversão. Para ser bonitinho. Agradável. Com uma historinha tranquila. A relação dos irmãos. Com a sua mãe. Voa adotiva. Eu não sei. Eu sei. Se é voa real ou não. Não dá para saber. E eles sendo super heróis. Com um poder. Extremamente divertido. Limitado. Mas ao mesmo tempo. Muito dinâmico. Que é fazer zíper. Consertar as coisas. Da voz do zíper. E. Eles voando pela cidade. Com os poderes do zíper. É genial. É muito legal. E eles salvando a Ana. Né. Num momento lá. Que a cadeira dela. Entra em pane. Ela entra em curto. E fica completamente descontrolada. E eles conseguem. Resgatar a própria mãe. Barra a avó. Deles. E. É legal. É bem legal. É até engraçado. Nessa parte. Porque o menino. Qual o nome dele mesmo? É gay. É o Yoji. Aqui é a menina. O Yoji. Ele começa a roubar um monte de roupa. Um monte de pano. De tudo quanto é lado. Para fazer uma espécie de coxa de retalhas. Para salvar a avó. Barra a mãe. Mas enfim. É bem legal. É bem bacana. É um. Óbvio. Que eu recomendo. Vou deixar o link do YouTube dele. Não sei se ele tem fala. Não lembro. Mas eu deixo o link aqui. Que ele tem no YouTube. Aí vocês podem ver. De boas. Faço o artigo depois também. E é um artigo de transição. Para um outro. Talvez saga. Que eu não sei. Que eu vou fazer nos próximos artigos. Os próximos reviews de anime. Eu realmente estou na dúvida. E eu vou pensar bastante sobre isso. Porque é muita coisa que eu quero fazer. Tem muito filme que eu não vi. Que eu quero ver. É o universo. É muita coisa. E o One Piece. Com certeza eu continuo com One Piece. Que está divertido One Piece. Ver um filme por semana. E aí as pessoas. Vejam o Fastening Days. Não custa. Dez minutos da sua vida. É mais um desses ONAs. OVAs curtos que eu faço. Que é meio que. Quando eu estou sem tempo. Mas nessa vida eu tinha tempo. Eu realmente estou fazendo ele. Porque eu estou na dúvida mesmo. Do que fazer. Então eu vou pegar uma coisa curta para fazer. Que não dispenda esforço. Para dele fazer de boas. E é bom para você estudar. A origem do Estúdio Colorido. A pegada do Estúdio Colorido. Qual o ângulo que eles têm. Eles fizeram um Tenguindrum. Aquele dos pinguins que eu fiz também. Aquele da Marcha dos Pinguins. Eu não lembro. Que eu fiz no review do anime também. Que é aquele filme. Entre outros filmes. O Estúdio Colorido. Ele é legalzinho. Mas enfim. Não era isso que eu tenho que falar. Bom. É isso. Pessoal se acabando a ouvir por aqui. Obrigado por me ouvirem. Até um próximo. AF. AF não. FD. De anime de sessão especial do anime domingo. O próximo é One Piece mesmo. O quinto filme. E depois de uma surpresa. Que você não sabe qual eu vou fazer. Embora eu ter citado os vários. O que eu pretendo fazer. Tem filmes que lançaram também. Agora recentemente. Ou nesse ano passado. Que eu também não vi. Que eu queria ver. Mas enfim. Estou tolado de coisa. Esse ano aqui. Tem uma boa temporada de anime. Começando agora também. Tem uma temporada de inverno no Japão. Cheio de anime. Cheio de anime mesmo. Eu estou meio lascado. Mas paciência. Até mais aí. Que sessão falou-se. Tchau, tchau.